E aí? Vamos pra escola ou não? Não. Dá pra acreditar que é o último dia de aula? Vamos a uma festa hoje. O quê? Ninguém sabe como somos legais. Álcool em gel? Aqui. Hidratante labial? Aqui. Agora ouça. E spray de pimenta. É importante que você tome cuidado... Ah! Parado aí! Ai, que droga é essa? Nós fazemos as perguntas! O que mais posso dizer? Nossa, mas que exagero. Vamos indo. Eu vou atirar, hein? Brincadeira, nem tô armada. Toda vez que eu for te visitar, vai estar colando velcro com alguém diferente. Cara, eu não vou colar velcro nenhum. Você nunca experimentou? Eu não vou. Não fale nada até você experimentar. Au! Não fale nada até você facebook. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri